Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Nessa edição você vai continuar revendo algumas reportagens que foram destaque em 2017, além da agenda de eventos e cotação dos produtos agropecuários. E na edição você vai ver os seguintes assuntos. Produção de madeira e pecuária no mesmo espaço. Em agudo, uma propriedade se destaca no sistema silvipastoril. Em Vanini, outros destaquem na produção de madeira. Uma família agrega valor ao produto. É um exemplo de sucessão familiar. O garotinho de 11 anos que está conquistando o país com seu sorriso, força e superação. Caminhos Poloneses. Roteiro turístico no município de Áurea. Resgata a história e as trilhas dos imigrantes. No quadro, o Emater responde como tratar problemas fitossanitários na goiaba. E na receita da semana, pêssego trufado. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Em agudo, região central do Rio Grande do Sul, uma propriedade está se destacando no sistema silvipastoril. O consórcio de eucaliptos com a criação de gado na propriedade da família Belling serve de exemplo e recebe visita de estudantes e profissionais da área. Veja na reportagem um pouco mais sobre esse trabalho. Na linha dos pomeranos, no município de Agudo, os eucaliptos ocupam 15 hectares nesta propriedade. 38 mil pés compõem florestas que podem chegar até 40 metros de altura. Seu laurindo começou a plantar eucaliptos há mais de 10 anos na propriedade, através do sistema convencional. O sistema de silvicultura convencional, a propriedade, vai produzir simplesmente madeira. Despaçamento 3x3, 3x2, que é a produção que a gente tem na maior parte do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então a gente sempre vinha plantando uns eucaliptos já, né? Só que ia plantando um sistema antigo, né? Mas igual sempre dava lenha, né? Só que depois entrou uns programas, florestar agudo, e daí a gente começou a participar, e daí a gente começou a plantar um pouquinho mais longe, que daí ele cresce bem mais rápido também, né? Era um calipial antigo, que eu tirei ele. Era um calipial de, eu acho que, 20 e poucos anos, né? Ele foi feito três cortes aqui já, desse mato aqui. Saiu em torno de 2.500 metros de lenho já. Só que daí era o terceiro corte já. Daí tirei ele tudo e comecei o plantio novo, né? E daí ficou essas árvores maiores deixadas, né? Se eu tinha deixado antes, que a gente não sabia, a gente foi aprendendo com o tempo para deixar as árvores melhor, né? Hoje podia estar com uma fortuna mais ou menos boa. Há pouco mais de um ano, seu Laurindo implantou o sistema Silvio Pastoril, que integra a produção de madeira com a pecuária. Em dois hectares foram plantadas 400 mudas, com distância de 20 metros entre linhas e de 3 metros entre plantas. Bom, o sistema Silvio Pastoril, especificamente, ele tem um espaçamento de 3 metros entre plantas na linha e 20 metros entre linhas. O seu Laurindo optou por esse espaçamento mais amplo, de 20 metros desde o início, para ter menos trabalho com desbastes, para não ter que, num período tão curto, ter que fazer desbastes de árvore, o que aconteceria se ele adotasse um espaçamento menor entre linhas. E a orientação das linhas é em função, principalmente, da declividade do solo, né? Sempre no sentido oposto à declividade, cortando o declive para evitar problemas com erosão. Pelo menos por um ano e meio, as mudas devem ser protegidas por uma cerca elétrica para evitar que os animais causem danos às plantas. Mas, geralmente, a partir de um ano e meio, essa cerca já pode ser retirada e os animais ficam livres na área. O sistema, além de a gente ter uma renda interessante, porque junta duas atividades, né? Ele também traz muito conforto para os animais, muito bem-estar animal. Em dois momentos, principalmente, do ano, né? Falando no verão, ele é importante porque ele protege os animais da sombra. Os animais conseguem fazer pastar, fazer o pastoreio na sombra. Isso é muito importante para a questão de ganho de peso. No inverno, tem a questão da proteção do vento frio e proteção de geada, né? Então, a árvore faz um efeito cobertor sobre a pastagem, né? Isso faz com que a pastagem permaneça verde por grande parte do inverno, crescendo e nutrindo os animais. Ou seja, então, indiretamente, a gente tem um período maior de pastagem para os animais se alimentarem também no período do inverno, falando-se em campo nativo. Exemplo de que a silvicultura também dá certo na agricultura familiar. Muitas vezes as pessoas veem a silvicultura como algo mais empresarial, para áreas extensivas, enfim, mas aqui o seu Laurindo é um exemplo de que ela é perfeitamente adaptada à agricultura familiar, às pequenas propriedades. Eu diria mais que ela é indispensável à sustentabilidade de uma pequena propriedade, devido aos vários subprodutos que a madeira fornece para a propriedade ou para a venda, para incrementar a renda da propriedade. Enfim, é uma atividade indispensável, então, à agricultura familiar. Além dos eucaliptos e da pecuária, o produtor também mantém a diversificação de culturas através da cultura da soja e de peixes. Sem funcionários, aos 71 anos, seu Laurindo toma conta de todo o trabalho. Então, eu gosto de fazer, não é mais trabalho. Isso não é trabalho, isso é um lazer para mim, porque nós passamos por muitas dificuldades anos atrás. Quem salvou nós foi o eucalipto, porque senão eu tinha que ter desfazido de um pedaço de terra já, antes, né? Então, a gente conseguiu suportar vendendo eucalipto e plantando e vendendo. E hoje eu me sinto realizado, um agricultor realizado com tanta coisa. Eu disse, passei por tanta coisa que eu passei no meio de uma guerra. De cada lado, tocaram em fogo e não me pegaram. E não desanimei nunca, estou indo e hoje me sinto um agricultor realizado. Outro destaque na produção de madeira está no município de Ivanine, onde uma família, exemplo de sucessão familiar, fez investimentos para agregar valor ao produto e aumentar a renda. Mãos que trabalham juntas. A família de José Jacinto se dedica à produção de madeira no município de Ivanine, no Rio Grande do Sul. Faz 30 anos que eu comecei com o florestamento. Não é de um ano para outro que a gente colhe alguma coisa. Primeiros 10 anos, a gente não colheu nada. Só que os primeiros que eu plantei, que faz 30 anos, a gente está colhendo. Pinos e eucaliptos ocupam uma área de 30 hectares, sendo 15 de área própria e 15 hectares arrendados. No começo a gente olha a altura dela, depois agora eu olho o tamanho. Daí quando eu não consigo mais abraçar ela, daí eu derrubo. Os filhos de Jacinto abriram uma empresa para fazer o beneficiamento da madeira e agregar valor ao produto. Nós chegamos numa fase que era para investir alguma coisa na empresa ou largar. Eles tinham terminado o estudo também e eles não queriam abandonar o que eu comecei. Então resolvemos investir, foi uns 250 mil. A gente investiu uns 250 mil e em 10 anos para pagar, graças a Deus conseguimos 150 mil de financiamento. Em 10 anos, juro 2% por ano. A gente está pagando 15 mil por ano. E pelo menos eles têm o salário deles. E esse ano, o ano passado, nós tínhamos dois empregados. E resolvemos esse ano fazer diferente. Vamos trabalhar, nós três são. Salário de dois empregados, outro ano, 2016, nós gastamos 50 mil de dois empregados. Esses 50 mil ali, nós resolvemos investir em máquina para facilitar o trabalho. E aumentamos um pouco o salário nosso. Outro destaque do trabalho na propriedade é a educação ambiental. Essas mudas nativas aqui, faz 10 a 12 anos que foi plantada com as crianças da escola. Foi um projeto do cara da Emater que me incentivou e já tem plantas que dá para colher fruta. As primeiras já tem fruta madura. Sempre no dia 21 de setembro, o dia da árvore, essas plantas são plantadas com as crianças. Uma área de beira de sanga, de preservação permanente, também está sendo recuperada aos poucos, junto com as crianças da escola do município. Cada vez que eu vou para a cidade, tem uma pessoa que me mostra com o dedo. Esses dias uma me chamou atenção porque uma criança puxou na camisa do pai dele e me mostrava para mim. Olha lá aquele que me entregou as mudas que eu tenho lá em casa, que está grande. Diz para ele que a minha muda está grande. Então, tem um lado positivo, né? O meu sonho era floresta. Graças a Deus eu tenho dois filhos em casa, que eu acho que o mais capital que a gente tem é a família trabalhando aqui, não precisar de emprego e tem o salário deles. Tem pessoas aqui que saem todos os dias com duas faculdades para ganhar menos de R$ 2.000. Então, a gente aqui tem um salário deles ali que dá para pagar isso aí. E ainda sobra alguma coisa para a empresa. Mas a empresa é deles. Eu vou levar embora o máximo uma. Uma planta. O máximo. E o resto fica aí. Arroz em casca, saca de 50 quilos, R$ 36,95. Redução de 0,32%. Feijão, saca de 60 quilos, R$ 129,67. Aumento de 0,29%. Milho, saca de 60 quilos, R$ 27,07. Aumento de 0,45%. Soja, saca de 60 quilos, R$ 62,95. Aumento de 1,68%. Sorbo granífero, saca de 60 quilos, R$ 20,00. Sem alteração. Trigo, saca de 60 quilos, R$ 29,71. Redução de 4,10%. Vamos conferir no próximo bloco? O garotinho de 11 anos que está conquistando o país com seu sorriso, força e superação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti